E eu vejo a TV presente mais uma vez na cobertura de Os Notáveis 2016 e a gente tem o prazer, a honra de contar aqui com a presença do deputado Jovair Arantes que é líder do PTB e que está num momento decisivo no Brasil, agora o Brasil passando por mudanças né deputado? A gente tem que agradecer muito a presença do senhor aqui e a sua participação nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, o que o senhor pode falar um pouquinho para os brasileiros que vivem aqui para ter a esperança ainda do Brasil, um Brasil melhor? Olha, em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar presente aqui nos Estados Unidos, nesse importante evento Os Notáveis e dizer que nós temos muitas, muitas mesmo esperanças no Brasil, nós não podemos desistir nunca, o brasileiro não desiste nunca, nós também não queremos desistir, não vamos desistir do Brasil. Os maus que por lá passam e que por algum tempo até perpetuam, o Brasil tem sofrido muito nas mãos dessas pessoas que não tem ética, que não tem respeito, que não tem nenhum pudor de acabar com o nosso país, mas a nossa economia é forte, o nosso país é forte, o nosso povo é muito forte. A luta é o sinônimo principal de toda ação de qualquer brasileiro. Entendo que nós, como político e que nos foi incumbida a questão do relatório do impeachment da presidente Dilma, eu fiz o que tinha que fazer. Entrei muito profundamente no estudo, aprofudei de uma maneira muito intensa e chegamos à conclusão que ela cometeu gravíssimos crimes na área de pedaladas fiscais e na área econômico-financeira e também na questão dos créditos sem autorização do Congresso Nacional. Isso é crime, crime grave. Os petistas, de certa forma, querendo proteger a presidente, dizem que ela não cometeu crime, que está tendo um golpe no Brasil. Vocês têm a certeza que o crime é grave e é gravíssimo. Todos eles cometidos com arrogância fora do comum, sem ouvir a população, sem ouvir o Congresso Nacional, que é a representação do povo. E isso causou um prejuízo tão grande ao Brasil que, tenho certeza, serão duas gerações perdidas no Brasil por conta desses crimes cometidos pela senhora presidenta da República. Então, não teve golpe. Teve um processo de impeachment que é absolutamente centrado no princípio constitucional. Deputado, e é importante a gente falar também, a gente ficou super feliz de ver os milhares de brasileiros que acordaram, né? O senhor acha que o brasileiro já está esgotado? Já está assim, it's enough. Chegou a hora de dar a revolta, de tentar acabar um pouco da corrupção no Brasil? Acredito que sim. Chegou o momento. E esse momento é ímpar, né? A sociedade saiu às ruas, foram mais, em uma só manifestação, mais de 7 milhões de brasileiros na rua, em todo o país, em todas as cidades, exigindo mudanças, exigindo que o Congresso Nacional desse uma resposta. Como sempre, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, é quem dá esse suporte às demandas da sociedade. Graças a Deus, tivemos políticos que puderam entender que o momento é fundamental. Nós pudemos fazer esse relatório, tivemos uma votação expressiva na Câmara Federal, exigindo e autorizando a abertura do processo pelo Senado Federal. Agora já está no Senado, a presidente está afastada, temos um novo presidente trabalhando e trabalhando bem nesse momento, tentando diminuir as diferenças e os problemas que existem na política, porque a nossa crise vai na direção de três eixos. Nós temos a crise econômica, que é gravíssima, nós temos a crise política, que é gravíssima, e a crise ética. Então, são três fatores que impedem o crescimento de qualquer país do mundo. Mas o Brasil é forte, o Brasil é competente, e eu tenho certeza que com o trabalho de vocês aqui também, a torcida de vocês, que nós fomos exigidos, fomos demandados por vocês aqui de Nova York, de Paris, da Itália, enfim. O mundo inteiro, onde tem um brasileiro, nós recebemos e-mails, recebemos pedidos para que a gente pudesse estar atento a esse momento político, e é só pela política que dá para resolver. Não tem jeito de resolver diferente. Golpe seria, sim, se os militares tivessem entrado, afastado de todo mundo e assumido o comando. Aí seria um golpe de Estado e absolutamente fora da realidade do mundo. Porque a democracia que impera no Brasil, apesar de muito jovem, todos sabemos, é uma democracia absolutamente centrada nos princípios constitucionais. E a gente tem que lembrar também, como o senhor falou no seu discurso, que existem políticos, sim, que querem resolver a solução do país. Não são só políticos corruptos, ladrões, não. Então a gente tem que contar com essa parte boa dos políticos no Brasil para ajudar a resolver, a começar a recriar um Brasil melhor. Eu gosto de dizer muito que responsabilidade, crime, criminoso, tem um CPF. Então quando um político comete um crime, ele tem um CPF. Ele tem que responder pelo seu RG, pelo seu número de registro civil, e não culpar todos os outros pela demanda, pelo mal que ele está causando. Agora, nós temos tido muitos maus políticos no Brasil, é verdade. Mas temos uma grande concentração de bons políticos. E esses bons políticos, evidentemente, nós temos que ir fazendo a lida para que a gente possa, no final de tudo isso, ter um Brasil mais livre, um Brasil mais responsável, um Brasil que possa ser deixado para a nossa juventude que aí está. Eu não posso, de hipótese nenhuma, achar que eu posso entregar um país pior do que eu recebi quando eu cheguei no mundo. Meus pais me deram um país melhor. E eu não posso agora entregar um país pior para os meus filhos, para os nossos netos. E essa é a demanda principal. É responsabilidade política, responsabilidade fiscal e ética. Esses pontos são fundamentais para que o Brasil possa continuar crescendo. Deputada, a gente fica muito honrado com a sua participação aqui no Eventos Notáveis. E também aqui pela sua participação no Veja TV, muito obrigada. Olha, eu agradeço, parabenizo a vocês do Veja TV. Fiquei muito empolgado de ver o trabalho que vocês realizam aqui, o Brazilian Times também, que faz um trabalho significativo, outros veículos de comunicação. Eu dei entrevista em três ou quatro emissoras que eu nem sabia que existia nos Estados Unidos, no período que eu estava fazendo o nosso relatório. Também falei para emissoras da França, da Itália, todas ligadas a brasileiros. Fico satisfeito de ver que o Brasil, na área de comunicação também, está pelo mundo a fazer sucesso. E aqui na Itália, em Portugal e aqui nos Estados Unidos com vocês, evidentemente, fazendo a diferença. Então, parabéns a todos que assistem e que prestigiam o Veja TV. Obrigada. Obrigada.